O que falta eu sinto de um bem O que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer O xodó do meu jeito assim Que alegre o meu viver O que falta eu sinto de um bem O que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer O xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver O que falta eu sinto de um bem O que falta eu sinto de um bem Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó, um pranto do meu jeito Assim que alegre o meu viver É isso aí, meu irmão Um xodózinho de vez em quando É coisa muito boa Um xodó, um xodó, um xodó Um xodó, um xodó